Salve brejeiros! Ó, daqui a pouquinho vai começar o Beber Sem V Mas antes disso eu queria agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal Fez a gente atingir a meta de 10k Vai rolar a live Fica ligado que em breve nas redes sociais Ou aqui no próprio mural do Youtube A gente vai publicar quando vai ser essa live Mas vai ser uma segunda-feira Conte pra gente qual o horário que você acha melhor Pra gente fazer essa live que vocês vão curtir Enquanto isso, se você quiser ajudar a brejada Tanto nas estreias como na live Existe um negócio chamado Super Chat aqui do lado Então é só você fazer o Super Chat Fazer a sua doação de qualquer valor Isso você ajuda a gente no nosso projeto E também pra gente conseguir comprar as brejas pra fazer o programa pra você Muito obrigado e fique agora com o episódio inédito do Beber Sem V Opa! Chegamos naquele clima de que? De festa De festa por quê? Porque hoje a produção vai caprichar E a gente vai fazer degustação a cegas Degustação certa, né? Porque você fica lendo historinha E rótulo Não vai te ajudar A definir a verdade sobre a cerveja É cara-crachá aqui, ó Pum, já é Quer dizer, não tem carachá É só cara Cara e cara E a gente dá a nota que ela merece Tá bom? Então vamos lá, né Cadu? Isso aí Já que ele fala por duas pessoas Eu deixo de fazer a introdução Produção! Tá valendo! Ó Ó Ó Primeiro, hein? Pum, né? Cara, ligeiramente turma Vamos ver, né? Mas não é turbidez a frio, não? Tem um cheirinho de chá verde, né? Não, cheiro de, cara De pão De casca de pão mesmo Não, não Tem um pouquinho de chá, cara Chazinho? Grama? Graminho, vai Graminho Não Fia essa napa direito nesse copo Cara, minha napa entra muito mais do que a sua Então, porra Cara, não tem Eu tô falando que tem grão Cheiro de grão De pão Casca de pão Ele quer discordar da verdade Ah, coitada! É complicado Tá bom Enfim É lager Parece ser lager Tem um pouquinho de fermento lager É isso que eu sinto Bem neutra, né? Mas esse pomô, né? Nossa Mega neutra Não, é gostosa É uma lagerzinha legal Bem fininha, cara Ela tem uma amargor um pouco acima das mais vagabundas Parece uma premium lagerzinha É Gostei dela Cara Ela não é tão filtrada assim, não é? Não, ela é límpida É translúcida, cara É um pouquinho esbranquiçada, né? Esbranquiçada É, mas ela é translúcida É aquela tipo Não é uma escola de translúcida Mas Exato É isso que é a questão que eu queria chegar Nossa, que delícia de brilho Eu tô sentindo um gramíneo aqui Não é possível Ah, vem meu copo Não é possível Não, tem Tem um gramíneo É Cara, pra mim é pão, cara Não tem nada de gramíneo Talvez Um herbalzinho Um herbal Um leve herbal A grama é uma erva, né? Tudo verde Tá, mas o gramíneo Quando você fala Parece que o cara fez aquele dry hop Que durou uma semana Parece que ele cortou a grama E depois sentou E vai tomar uma breja dessa Que é essa aqui Que o pessoal chama de lawnmower, né? Cervejinha pra depois de cortar a grama É que a gente não tem muito quintal assim pra cortar a grama A gente tem Normalmente é matagal As crianças, né? Que corta a grama e ganha a grana Pra cortar a grama do rosto Não tem Bom, é isso Eu vou dar minha nota Gostei Bastante da breja Só tem uma breja do dia a dia, cara Ela tem um leve adocicado no malte Bem seca Mas tem um saborzinho no malte Que legal, cara Gostei Gostei Quatro Cara, pra mim Cerveja não tem que ser Com quinhentas mil coisas Se ela for muito bem feita Que nem essa daqui Eu acho que merece com a natal 4.3 Qual? Essa é 4.3 E eu gostei bastante Ah, e aí? Essa aqui tá melhor Pra você Pra mim, aquela tá ainda melhor Mas é uma breja Merece o respeito Tá muito bem feita Mas parece ser Passurizada Ah, todas essas É difícil não ser, né, cara? Vamos descobrir que breja é, né? Olha Que da hora, mano É uma breja Em homenagem ao Giants Que é um time de beisebol E é da Anchor Cara, das outras que a gente tomou Já tomamos algumas da Anchor Que não estavam muito legais Essa daqui Ficcional Veio no clube do malte, né? Cara, veio no clube do malte E essa chegou em terraça Porque é uma mexican style lager Tem a parte do mexican Mas é beleza Uma lager puta Legal pra caramba E você vê que eles não fazem uma filtragem absurda Né? Ela tem um reise bem suave Mas, cara Que rótulo Nossa Animal Ainda com Vem até um copo Tem um copo aí pra mostrar? Esse copo é animal A gente tem um copo deles É a linha Los Gigantes Que é o apelido do Giants A puta taça A animal É Porra Parabéns Eu curti pra caralho essa breja É uma lager simples Acho que esse mexican Eles falam nesse sentido Que é parecido com as lagers mexicanas Exato Só que ela tem um pouquinho mais de informação Do que uma corona Exato Tem até umas americanas Tipo a Eil Smith Que faz mexicanal agra e tal Cara Eu acho que uma cerveja bem feita Mesmo simples Merece uma água boa Ela parece uma relis Bem, bem, bem Bem no limite do limite Lá embaixo De maltado Ela tem um maltadinho bem suave Eu só achei que era relis Porque normalmente relis comercial Tem um pouquinho de sucuroso Mas tava quase uma relis É Eles pegaram essa Vai Uma corona da vida E deram uma versão Gourmética Vamos pra próxima beija Mas, cara Tá de parabéns Eu gostei Muito dessa Eu dou nota boa Pra uma cerveja fácil de beber Não, mas essa não merece tanto Assim, calma Não merece A Dalon A New Zealand Aquilo merecia uma nota Eu dei Eu dei quatro Eu dei quatro e meio Então Eu dei quatro e meio Quase É, eu dei quatro e meio Quase Ela realmente Não, sim Mas é uma cerveja Eu acho assim Cara Essa cerveja de pão Chegou inteira Uma cerveja importada Que veio de outro lugar É Igual alguém não sabia Disso Mas, cara Tem seu mérito técnico Aí Assim Toradaça Seu no punheto O pessoal não comenta o vídeo Não se inscreve no canal É, então O pessoal tá aqui pra quê? Pra ver putaria A gente faz um minuto de silêncio Até agora Tá Tem um aroma de lúpulo Um minuto de silêncio Pra ser Um minuto de sete dias Se deu uma bela sete dias Aqui já passou Sete Não, mas ele Ele ainda tem Ele ainda tem Tá pastorizado Ele tá morto Mas ele tá assombrando aí Todo mundo puxando o pé À noite Aparecendo em cemitério Tá vivo É Esse lúpulo não foi embora não Não foi pro inferno rápido não Ele tá ali Não brinca não Depois que você tomou aquela breja De flor de cemitério Não brinca em todas as coisas não Ah, mas eu acho que é uma pasteurizada ou talvez viajada, né? Importada Mas ainda tem seu charme, né? Não, tem Mas é uma caramelizada, né? Eu acho que foi uma pasteurizada bem pasteurizada Isso lembra bastante as brejas em sílio que eu tomava lá na loja Ela tinha um estoque Daí todo dia tinha degustação, né? Começou com degustação Depois entrou o Leandro Era open bar, né? Até que um dia falaram Ó, então A gente vai colocar uma nova regra aqui Só vai poder começar a beber depois das 5, beleza? Teve um dia que eu fui almoçar Eu fui querer fazer uma harmonização no almoço Ou seja, eu tava bebendo um beat Ah, normal Normal, né? Até eu já fui lá tomar cerveja benzida Normal pro Leandro Não pro uma rotina de trabalho de uma empresa De cerveja De cerveja É, foi uma empresa de cerveja Vamos dar nota porque... Enfim O Leandro não vai parar de falar, né? É... A análise já começou Nossa, deu 3 cervejas? Eu não dei 3, gente! Isso aqui é 2.8 Ah, 2.8, 2 décimos Não, mas 2 você castigou Ah, cara, eu achei É assim, ela tem umas questões Que perdeu bastante do free score Vai ser foda Cerveja de garrafa Por isso que é legal tomar sem chope, né? Sempre impossível Daí você pode avaliar de verdade Mas só que daí esse programa não poderia existir Eu já tomei breja caseira Melhor Até aquela do André Tipo, ela tava nesse nível É, mais cansada Mais cansada É, e ela tem um amargor Um pouquinho mais forte Pega no final da garganta Acho que quando ela estivesse jovem Estaria pior, não sei Então vamos saber, né? Vai saber Acho que é uma IPA, né? De fato é uma IPA Parece ser uma IPA Vamos ver aqui Tem um pouco de fruta assim Puta, é um lançamento, cara Old Plane IPA Da Dortmund Olha, o nome já faz jus a cerveja O Rótulo é da hora Passa a mão Cara, Old Plane Pô, eu queria saber do New Plane Você fez o Old E entregou o Old Mas bora fazer o New Plane Um negócio novo, da hora New Plane Elabora um plano novo Não Plane de Plane Mas eu falo New Plane É Take a New Plane É, bora, bora Enfim Ela tá meio castigadinha Mas assim, ainda tá A gente vai terminar Ou ela tá hiper pastorizada Porque castigada não tá Porque ela é nova A gente recebeu faz muito pouco tempo Ela acabou de ser lançada Vai até 2020 É Então foi pastorização Meus amigos Menos o P nessa pastorização Pelo amor de Deus O P? É, o P é a unidade de pastorização Os caras colocam 20 o P Põe 8 Põe 6 O P tá ótimo Ela põe 50 20 o P Vai Agora eu vou jogar uma questão aqui Talvez alguém que tá aí nos comentários Saiba Anjo Devagar um pouco Cadu Não sei Mas eu acho interessante Que Na cervejaria eles precisam colocar Toda essa pastorização Essa carga absurda de calor E um choque térmico Pra matar qualquer Micro-organismo Que tava indo na garrafa Exato E a gente como cervejeiro caseiro Pô Cara, não vou falar que Cara, a grande maioria na verdade Das cervejas A gente poderia deixar Durante muito tempo Que não ia contaminar Esses caras Têm um puta equipamento Puta estrutura Puta laboratório Será que Ela não ia durar? Porque cerveja não vence Ela não ia durar Se ela não fosse pastoralizada? É, primeiro que as cervejas caseiras Normalmente usam Prime E aí o Prime é uma fermentação Que faz ela manter mais tempo Porque sendo comercialmente A alberta tem que estar inteira Por um bom tempo E terá que ficar na geladeira Não, mas ela estar inteira é nada Ela já veio pela metade Não, não, não O problema é o seguinte As pessoas querem zelar pro excesso E esse excesso é ruim, cara Porque tem diferença Às vezes o cara passou Igual a lata e a garrafa E a troca de calor é diferente Esse aqui eu acho que tem 100 up Esse up Tá de up aí O que matou Não, o cara amenizou Acabou cabelo Gastou dinheiro com o sim Exato Pegasse um Nugget Um Cologna Podia ter feito tudo com o Magno Podia ter feito o aroma Já que você vai matar o aroma Nem joga Ou você joga com o Lumos Ou não joga nada Porque é bem mais barato 5 ou E você gastou 3 vezes mais E entregou Menos uma vez mais E não chegou a entrega de avião Desses 5 ou Pô, podia entregar O cara chegou aqui Polinizando A plantação de lúpulo Com o que? Com mais lúpulo Só que Não caiu dentro dessa garrafa Que a gente pegou Infelizmente Não caiu Bom É isso É com essa cerveja Que a gente termina o programa Infelizmente Não Não, é uma cerveja legal A gente vai tomar tudo Né? Eu negar fogo? Ixi Mas eu achei aí Que a pautorização Foi o que matou Essa cerveja É Um minuto de silêncio Para ela Não, deixa ela lá Ela está toda feliz Voando sobre os campos De lúpulo Entregando o lúpulo Para as casas Vou até sonhar Para ver se eu consigo Chegar no filme Não, está tão bom O rótulo está de parabéns Dortmund Eles fizeram a reformulação Da mata também Ficou um chute Caramba Rótulos estão muito legais E o rótulo de cerveja Hoje em dia Está parecendo história em quadrinhos Eu achei legal E solto o relato Mas é história de quadrinhos Você vai lendo a prateleira Tem um gibi da Mônica Inteiro ali Você vai lendo É uma figura É tudo meio caveira De duplo É uma história Bem interessante Enfim É isso Abraço E boas brechas Boas brechas